Você ter ali os seus contatos e diariamente ou sempre que você quiser fazer isso, mandar para os seus contatos aquilo que você vende, está vendendo, novidades, preços novos, é muito fácil de vender porque o WhatsApp tem uma excelente conexão, cria muito bem essa conexão, você consegue desenvolver muito legal uma amizade ali, uma conexão de um vínculo, de não ser aquele vendedor chato, você entende? Então, por mais que amanhã você faça isso e alguma pessoa não queira, talvez semana que vem ela queira uma novidade que você apresenta, um produto novo, um bolo novo, um artesanato novo, você entendeu? E aí você está ali diretamente mostrando para as pessoas, é excelente.